Olha só, eu vejo muitos economistas falando que hoje o dinheiro não é mais lastreado, não tem mais lastro em ouro, que antigamente existia o padrão ouro, o lastro em ouro e hoje não existe mais, isso não é verdade. O dinheiro continua sendo lastreado em ouro sim, e não só em ouro, mas em todos os bens que a nação possui, então vamos lá, vamos entender isso aí, antigamente o dinheiro era diretamente lastreado em ouro e hoje continua sendo gente, você já parou para pensar quanto que vale as reservas de ouro de cada nação, do Brasil, dos Estados Unidos, e não só ouro, todos os bens que a nação possui, todos os bens públicos que a nação possui, suas reservas de petróleo, suas reservas de recursos naturais, suas empresas, suas estatais, ou seja, o dinheiro continua sendo lastreado sim, então, só que antigamente, quando se imprimia mais papel moeda, se diminuía porque era diretamente lastreado em ouro e hoje se diz que não é mais, só que continua sendo lastreado em ouro sim, tá? Você já parou para pensar, o governo, se não fosse lastreado em ouro, o governo brasileiro poderia dizer, ó, agora, um real vale um dólar de novo, né? E ano que vem o Banco Central, não, agora vamos decidir que um real vale 1,5 dólares, ou não, um real vale tantos dólares, por que que o Banco Central não consegue fazer esse tipo de ajuste? Porque o dinheiro tem lastro, o dinheiro não é simplesmente sair imprimindo e não tem lastro, é com base na confiança, nas moedas fiduciárias, negativo. Hoje, se você for com mil reais no Banco do Brasil, você consegue tirar ouro, não é isso? Então, quer dizer, o dinheiro continua tendo lastro, essa história de que o dinheiro não tem mais lastro é mentira, o dinheiro continua tendo lastro de todos os bens líquidos, de liquidez imediata que o país tem, tá certo? Então é isso, dinheiro tem lastro, dólar tem lastro e o real também tem lastro. E o que faz o dinheiro perder valor, no caso a inflação, o principal é a impressão de papel moeda, mais impressão de papel moeda vai inflacionando ao longo do tempo, tá certo? Então é isso, dinheiro tem lastro. Valeu!